Então vamos dar uma olhada aí. Questãozinha da Unesp, logicamente, questão de prova aberta. Vamos iniciar. A melatonina, está aqui a melatonina lá no final, de massa molar, 232 gramas por mol, lá no item B. Nós vamos precisar dessa massa molar. É um hormônio produzido pela glândula pineal, conhecida como hormônio da escuridão, ou hormônio do sono. Mais uma vez, nós estamos falando aí de sono, né? E realmente o sono é fundamental. Eu tenho duas especializações em neurociência, e uma delas, eu me dediquei bastante a essa questão da aprendizagem, e quer aprender também, tem que cuidar com as horas de dormir, né? Principalmente quando vai se aproximando da prova, vai pisando o pé no freio, vai dormindo melhor, somos restauradores. Então essa prova aqui tem mais uma questão falando de sono, né? E a importância dele. A biosíntese desse hormônio se dá a partir do triptofano, que é a molécula inicial, que se transforma em serotonina, depois em melatonina. Essas transformações ocorrem, logicamente, no nosso organismo, por enzimas. Então, a produção diária da melatonina no organismo humano tem um ritmo sincronizado com o ciclo de iluminação ambiental característico do dia e da noite. O quarto ideal é o quarto escuro na hora de dormir. De modo que o pico de produção ocorre durante a noite. O gráfico ilustra a concentração de melatonina no plasma em diferentes horários do dia e da noite. Então temos aí melatonina no plasma em picogramas por ml, picogramas 10 a menos 12 gramas, em função do horário, né? Para o indivíduo aí que tem pelo menos um ciclo de sono regular, né? Seria o ideal que todos nós tivéssemos um ciclo de sono regular. O meu celular toca três vezes seguidas a cada dois minutos, depois de dez horas, dizendo, vá dormir, vá dormir, mas nunca vou, viu? Fica se aproximando aqui da uma hora. Então eu não sou um bom exemplo nessa questão. Identifique na forma do triptofano, aqui ele, ó. Reproduzido a seguir, o átomo de carbono quiral e a função amina primária. Considerando assim a sequência da biocinta melatonina, identifique em qual transformação ocorre a descarboxilação. Então nós temos algumas perguntas, né? Primeira pergunta, qual é o carbono quiral? O carbono quiral, às vezes chamado de carbono assimétrico no ensino médio, é aquele carbono que tem quatro ligantes diferentes. Um carbono quiral, obrigatoriamente, ele tem que ser SP3, tem que ser carbono só com ligações simples. Então você jamais vai pensar que um carbono desse é quiral, que pode ter quatro ligações simples, né? Ter quatro ligantes diferentes, ele tem que ter quatro ligações simples, com quatro ligantes diferentes, se ele é um carbono SP2. Então nem imaginar, certo? Então aqui também não, ó. Porque aqui é CH2. É um carbono SP3, mas tem dois hidrogênios. Agora, esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, que não tem um hidrogênio aí, que não precisa colocar que eu estou destacando, porque todos nós sabemos que o carbono é tetravalente. Então ele tem, sim, quatro ligantes diferentes, né? Ele teria a amina aqui, ó. O carbono quiral teria a carboxila, do ácido carboxílico, teria o hidrogênio e teria toda a parte esquerda da molécula. Então, está aqui o carbono quiral, que estamos olhando na molécula do triptofano. Primeira pergunta, respondido. Está aí o carbono quiral, o carbono que tem quatro ligantes diferentes, um carbono SP3, com quatro ligantes diferentes. Aí agora ele pede para você destacar, ó, qual é a função amina primária? Porque nós sabemos, ó, que as aminas são como que derivadas da amônia, né? Enquanto a amônia é NH3, numa amina primária, nós tivemos um dos hidrogênios sendo substituídos por um grupo, alquila, por exemplo. Numa amina secundária, nós tivemos os dois hidrogênios sendo substituídos por grupos iguais ou diferentes. E numa amina terciária, nós temos aqui os três hidrogênios sendo substituídos por grupos iguais ou diferentes. Então, ele é claro, ele quer que você circule a amina primária. Está aqui a amina primária. A amina primária, Alexandre, é uma amina que é H2N, né? H2N, R. O NH2, R. Está aqui, ó, NH2, R. Onde esse R seria isso aqui tudinho. Então, isso aqui, sem dúvida, todo mundo concorda aí comigo, que é uma amina primária. Primária. E aí, eu abro só uma observaçãozinha rápida aqui, que já foi até motivo aí de discussão, no último Enem, que deveria, inclusive, ter tido uma questão nula. Mas o edital disse que não pode ter recurso, né? Deixe isso aí para os juristas, o edital que não pode ter recurso. Está valendo desde 2009, ninguém entrou na justiça, quem sou eu? E fiz só quatro semestres, com duas disciplinas do semestre de direito e abandonei. Então, deixe para os juristas. Mas vamos lá. Ele queria a amina primária, morreu. Mas aí, aqui, Alexandre, isso aqui, Alexandre, o que é que seria? Primeiro, ó, Isso é uma amina heterocíclica. Isso é uma amina heterocíclica. Pronto. Não é aromática, com certeza, né? Isso é uma amina heterocíclica, inclusive, é aromática. É aromática, porque tem três pares, obedece a regra de Hickel. Um par, dois pares, três pares. É uma amina heterocíclica. Poderia ser aromática ou não. Beleza. No caso aí, inclusive, é aromática. É um anel aromático. Obedece a regra de Hickel. Ótimo. Agora, você pode dizer mais. Amina heterocíclica, correto? Você pode dizer, ela é uma amina secundária. Eu também concordo. Ela é uma amina secundária. Porque ela tem um hidrogênio e tem dois ligantes. Agora, ainda posso dizer também, tem alguém já podendo dizer, Ah, isso é uma enamina. Também concordo. Alexandre, o que é uma enamina? É quando o nitrogênio está ligado a um carbono que tem dupla ligação. É quando o nitrogênio está ligado a um carbono que tem dupla ligação. Então, tanto pelo lado da direita é uma enamina, como pelo lado da esquerda é uma enamina. Então, isso aqui são afirmações verdadeiras. Isso é uma amina heterocíclica, inclusive aromática. Isso é uma amina secundária. É sim. É sim. Se você encontrar em algum vestibular, numa prova objetiva, onde isso seja o único item correto, você marcaria aí. Não seria um motivo para anular a questão, como aconteceu lá no Enem, que teve muitos problemas. Não só isso. Agora, se o único item correto dissesse que isso era uma enamina, também pode marcar com gosto. Porque o nitrogênio está ligado a um carbono com dupla ligação. Mas não foi isso que a questão pediu. Isso foi uma observação de aprofundamento. E rapidinha, como eu estou fazendo aqui. Então, carbono quiral, função amina primária. Acabou? Não, ele pediu mais uma coisa. Identifiquem qual transformação ocorre a descarboxilação. Nós temos duas transformações aí. A primeira, onde o triptofano se transforma em serotonina. E a segunda, onde a serotonina se transforma em melatonina. Alexandre, o que é descarboxilação? A descarboxilação é uma reação que não é fácil de acontecer a nível de laboratório. Você tem aqui um ácido carboxílico qualquer. E esse ácido carboxílico, ele vai se transformar, vai sair CO2. Vai sair CO2. Daí é o nome descarboxilação. Vai sair como produto inorgânico CO2. E esse H que sobrou aqui, ele vem para cá. É lógico que isso aqui não é um mecanismo de descarboxilação. Mecanismo de descarboxilação, você estuda no meu curso, por exemplo. Eu ensino todos os mecanismos de reações. Então, não é reação fácil. Um ácido carboxílico vai se transformar aqui, perder-se CO2 e transformar-se, por exemplo, talvez aí no hidrocarboneto tão facilmente, de forma alguma. Se nesse grupo R tiver aqui, por exemplo, uma cetona na posição alta, isso facilita a descarboxilação. Mas nós estamos falando, meu amigo, de biossíntese. Então, nós temos uma enzima chamada descarboxilase. Descarboxilase. Olha o amor entre a química e a biologia. Uma enzima chamada descarboxilase que faz isso aí acontecer muito facilmente. E aonde foi que essa descarboxilação aconteceu, querido Alexandre? Eu vou colocar só as letras aqui, para você enxergar. A, B, C. Aí, nesse carbono C, está ligado a amina e o ácido carboxílico. Pessoal, vai sair esse ácido carboxílico aqui. Aí eu vou de novo. Lá do anel, vou colocar a letra A, B, C. O que está ligado no C? A amina primária. O que era que estava ligado aqui, que foi embora? A carboxila. E aqui tinha um CH. O que é que tem agora, pessoal? Aquele C ali é de letra ABC, viu? Tem agora um CH2, está vendo? Entra um hidrogênio. É como se esse hidrogênio tivesse ido para lá, para ficar um CH2. Então, em qual etapa? Você não ia só circular, não, viu, meu amigo? É como a Giovana disse. Em prova específica, você tem que falar, deixar tudo claro. O cara não vai resolver só a sua prova, não, com uma amina de coco. Ele tem um monte de prova para corrigir. Na primeira etapa, você se inscreveu na A, né? Na primeira etapa ocorre uma descarboxilação, tá bom? Vai ganhar tempo aqui, eu estou destacando para você e falando. Mas lá você ia escrever. Então, pronto. E tem A, tudo respondido. Tudo que era necessário. Fiz meus aprofundamentozinhos aí, como eu sempre faço. E tem B, pergunta assim, ó. Considerando o gráfico, em que eu já tinha falado, né? Que um picograma é 10 a menos 12 gramas. Calcula a quantidade em mol. Ele quer o número de mol, quer o número de moléculas. Isso, para nós, é básico, né? Na parte de cálculos químicos. Toda prova cai cálculos químicos. Quando não cai, também cálculos tequiométricos. Então, ele quer o número de mol, o número de moléculas. Dá melatonina em cada ml. Então, que bom que o gráfico vai para cada ml. Então, não precisa mais nem a gente se preocupar. Às 8 horas da manhã. Então, você tem que ir lá, ó. Repetir o gráfico só para isso, ó. Vá lá, em 8 horas da manhã. Está aí, ó. Sobe até encostar no gráfico. Quando encostar no gráfico, vem me dizer aqui qual é a quantidade de melatonina em picogramas. É quanto? 25, né? Então, lembra aí que vai ser 25 vezes 10 a menos 12 gramas de melatonina. Ok? Correto isso? 8 horas, deu 25 picogramas por ml. Como ele quer para cada ml? Show! Se fosse para 50 ml, tinha que multiplicar isso por 50, né? Beleza. Então, vamos para a conta. Qual foi o que a gente acabou de descobrir? Que a 8 horas, nós temos quanto? Nós temos 25 vezes 10 a menos 12 gramas de melatonina. No plasma, né? Melatonina. E qual é a massa molar da melatonina? Está vendo ela aqui, ó? Que eu disse que a gente ia precisar, porque ele forneceu aí, ó, 232 gramas por mol. Então, a massa molar da melatonina é 232 gramas por mol. Então, convenhamos, você tem a massa. O cara está pedindo o número de mol. O número de moléculas aqui é tranquilo. É a parte agora do item B, para a maioria acertar com tranquilidade, né? Primeiro passo aí para responder. Vamos responder e encontrar o número de mol. Eu vou dizer que 232 gramas de melatonina corresponde a 1 mol. Ok? Só que eu tenho 25 vezes 10 a menos 12 gramas de melatonina. Isso vai corresponder a quantos mol? X. Esse X vai ser 25 vezes 10 a menos 12, dividido por 232. Eu, lá na hora da prova, né? Já dava uma ajeitava, botava 250. Se eu aumento o número, diminui a potência, vai ficar 10 a menos 13, né? 250 vezes 10 a menos 13, dividido por 232. 232, né? 250 dividido por 232 dá um pouco mais do que 1, né? Quem faz aí, ou com o calculador, eu, logicamente, fiz com o calculador, dá 1,08. 1,08, ó. Vezes 10 a menos 13 mol. Então, aproximadamente 1 aí, eu já sabia que ia dar um pouquinho maior do que 1, 250 por 232. Sempre procure facilitar as suas contas. Número de mol. Agora ele quer o número de moléculas. Ora, você, nós sabemos que 1 mol, você repete a regra de 3 lá de cima, ó. 232 gramas de melatonina, melatonina, corresponde a 1 mol. Só que o que é 1 mol? Geralmente pode arredondar para 6, né? Mas vamos colocar aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Porque a melatonina é uma molécula. E aí a pergunta é, 25 vezes 10 a menos 12 gramas. De melatonina. Corresponde a quantas moléculas? Na verdade, pessoal, nós, se para cada mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23, se você quiser, você faz essa multiplicação aí. Só que você já fez a conta, né? Daqui a pouco vai dar 250 dividido por 232. Então, esse Y, de maneira mais rápida, se você já encontrou o número de mol, 1,08 vezes 10 a menos 13. Menos 13. E quer encontrar o número de moléculas? Basta multiplicar pelo valor do mol, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, quanto é, Alexandre? 1,08 vezes 6,02. Que lá na prova, pequenas aproximações, agora é muito... Eu sempre digo, né? Cuidado para aproximar mol, né? Porque mol é uma grandeza, vai ficar até uma redundância, uma grandeza muito grande, de uma unidade de grandeza de enorme dimensão, né? 1,08 vezes 6,02 vai dar aproximadamente 6,5, 6,48, 6,5, 6,5 vezes 10 elevado a 10, né? 10 a 23 menos 13, vezes 10 elevado a 10 moléculas. Ok? Então, era um item aí também tranquilo. Isso tudo de melatonina. Você encontrou o número de mols, 1,08 vezes 10 a menos 13, e 6,5 vezes 10 elevado a 10 moléculas. Tudo isso de quê? De melatonina. E para encontrar essa quantidade, 25 vezes 10 a menos 12 gramas, nós fomos lá no gráfico às 8 horas. Dá uma olhadinha nisso daí.